Insetos Aterrorizantes Matar ou curar? Estou aqui no Centro de Entomologia Médica em Cambridge, Inglaterra para mostrar para você um inseto com poderes incríveis e benéficos. Mas os métodos para essa descoberta podem fazê-lo se arrepiar. Se por acaso o seu médico prescrevesse isso aqui para você, e olha, pode ter certeza que vai funcionar naquilo onde os antibióticos falham. Você aceitaria? Você pode ficar surpreso ao saber que as larvas, o primeiro estado dos insetos, estão sendo usadas na medicina moderna como uma alternativa eficaz nos casos em que os antibióticos não funcionam. Na vida natural, as larvas se alimentam de carne em decomposição, assim como elas estão fazendo aqui na carcaça desse animal. E é esse o comportamento que hoje está sendo utilizado no tratamento de doenças humanas. Feridas necrosadas, onde a pele está morta e não se cicatriza, são muito difíceis de serem tratadas, especialmente pelo aumento da resistência de muitas bactérias aos novos antibióticos. Mas para as larvas é ideal. Elas são muito exigentes com aquilo que comem, se alimentam apenas de tecido morto, deixando a carne fresca de lado. Geralmente, elas são usadas para o tratamento de fraturas compostas, como as que acontecem nos acidentes de moto. A pinça de um médico pode alcançar o tecido morto, e quase que sempre vai puxar junto com esse tecido o tecido vivo, ao tentar limpar o ferimento. Portanto, a precisão e seletividade desses pequenos cirurgiões os tornam perfeitos para esse trabalho. Mas, por incrível que pareça, os efeitos benéficos deles não param na remoção da carne morta. O movimento constante que essas larvas fazem promovem a cicatrização do tecido. Na verdade, a secreção das larvas desinfeta o ferimento, e depois de terminarem sua refeição, elas simplesmente vão embora. É difícil imaginar todas essas larvas passeando pelo seu corpo, mas precisamos mudar de ideia. Já que esse método deu certo e foi provado ser mais barato e mais eficaz que os outros mais modernos. Hoje, muitos médicos do mundo apresentam a larva como um método de cura. E o que você acha? Terapia com larvas, bruxaria ou medicina moderna? Sangue humano para alimentar insetos. É bem legal. É irônico que as larvas que têm a capacidade de nos curar acabam se transformando nisso aqui. Nós estamos sempre espantando moscas de nossa casa, e por uma boa razão. As moscas transmitem doenças. Febre tifoide, tuberculose, antras, lepra e cólera são apenas algumas das doenças que podem ser transmitidas por moscas. Elas pousam em fezes e depois nos alimentos, regurgitando as substâncias que estão no estômago e depois sugam de volta, transferindo então os organismos infetados. Elas são encontradas desde os trópicos até o Ártico, e sua rápida proliferação nos diz que não há como escapar desta peste. Se nós fôssemos acabar somente com os insetos, sem contar nenhuma das criaturas que caçam moscas caseiras, somente em um ano, todo o planeta estaria coberto com uma camada de um metro de profundidade de filhotes de apenas um casal de moscas. Existem mais ou menos 85 mil espécies de moscas no mundo, e os animais têm tanto problema com elas quanto nós. Essa é a entrada da toca de um javali africano. E na lateral, bem aqui, está a mosca de javali africano. Estas moscas infestam de parasitas os javalis africanos e os porcos da terra. Elas colocam seus ovos no fundo da toca e quando se transformam em larvas, elas vêm para a superfície picam os javalis africanos enquanto dormem, se alimentam de seu sangue e aí voltam lá para baixo até que estejam prontas para outra refeição. E aí, mais uma vez, elas voltam e se alimentam. Depois do estado de pulpa e de se transformarem em moscas, elas voam em busca de outras tocas. Essa mosca pode ser nociva ao javali africano, mas nosso próximo inseto é o transmissor de uma das doenças mais fatais do mundo. atinge cerca de 250 milhões de pessoas por ano. A malária. Numa região distante da África do Sul, existe uma fonte de água quente conhecida como Malafalapanga, que proporcionou aos cientistas um avanço nos estudos dos mosquitos que transmitem a malária. Mesmo estando na cidade mais próxima, a viagem até lá é difícil e lenta. Mas é esse isolamento total que é tão importante para a ciência. A malária é uma das doenças mais fatais ao homem. O Anopheles arabiensis é um dos principais mosquitos que transmitem a malária aqui na África. Esse mosquito mata cerca de um milhão de pessoas todo ano. E eu estou aqui, bem no meio do ambiente perfeito para sua reprodução. Longe de estar em risco, possivelmente eu esteja num dos lugares menos prováveis de se contrair malária aqui no continente africano. Para se espalhar, a malária precisa de condições perfeitas, tempo e três elementos específicos. O transmissor, ou o mosquito, o hospedeiro, ou o homem, e o próprio parasita. Sem um desses três elementos, a malária não consegue se espalhar. E é por isso que esse ambiente de reprodução aqui é relativamente seguro. Aqui está faltando um elemento. Estamos numa área distante do Parque Nacional Kruger, África do Sul, dificilmente frequentada por humanos. E por esta simples razão, este é o ambiente perfeito para os cientistas estudarem o mosquito. O mosquito Anopheles arabiensis geralmente se reproduz em águas temporariamente quentes, ou seja, a mesma temperatura das piscinas depois de uma chuva de verão. Aqui nessas fontes geotermais, a água tem uma temperatura constante de 37 graus centígrados o ano todo. Isso proporciona o ambiente perfeito para a reprodução contínua do mosquito. E dá aos cientistas uma oportunidade única de se estudar o comportamento do mosquito com pouquíssimas chances de se contrair malária. Os mosquitos fêmeas deixam os ovos nas águas, onde se transformam em larva. A larva flutua na superfície e estas águas estão cheias delas. Lembrem-se, os mosquitos não são a causa da malária. O mal dessa história é o parasita e a doença é transmitida ao homem através da picada do mosquito. Aprender a respeito das características da picada do mosquito é uma boa forma de se combater essa doença. Em 1989, o Dr. Leo Braque e uma equipe de pesquisadores passaram alguns meses aqui literalmente sendo picados. Então eles aprenderam onde e quando o mosquito dá a picada. Gentilmente, ele voltou a essa região para me mostrar o mosquito Anopheles, como eles estudam seu comportamento e o que eles descobriram. Mas para ver o mosquito, eu tenho que me deixar picar. Do Dr. Braque descobriu que este mosquito em particular prefere se alimentar em determinadas horas da noite. Poucas picadas no começo da noite, mas uma alimentação frenética antes do amanhecer. Portanto, provavelmente vamos ter de esperar até o sol se pôr se quisermos ter a chance de vê-los. Os mosquitos começaram a aparecer, então é hora de tirar meus sapatos e meias. As pessoas acreditam que os mosquitos gostam dos nossos tornozelos, mas o Dr. Braque e sua equipe descobriram que eles não vão atrás de nossos tornozelos. Os mosquitos simplesmente preferem voar na altura dos tornozelos ao se alimentar. Isso significa que se você erguer ou em termos mais práticos colocar sua casa um metro acima do chão, terá de 92 a 97% de chance de não ser picado. Isso é um avanço significativo nos esforços para se prevenir a malária. Às vezes, você nem sente a picada. Por isso, é melhor dar uma olhadinha. Ah, até que enfim, uma picada. É um mosquito Anopheles, mas não é o Anopheles arabiensis, o maior transmissor de malária. E justamente o que eu queria ver. Foi inacreditável. O resto da noite provou a mesma coisa. numa área onde 97% dos mosquitos são Anopheles arabiensis, eu estou sendo picado por qualquer outra coisa. Mas tem um lugar que eu posso garantir que serei picado pelo mosquito certo. Londres. No segundo bloco, eu finalmente vou conseguir ser picado pelo mosquito que transmite a malária. Eu até doei meu sangue para um percevejo famílio. E vamos ainda saber um pouco mais sobre a função dos parasitas e descobrir algumas curas para doenças ligadas a insetos. insetos afetorizantes. Nós vimos alguns dos insetos que curam e outros que matam. Mas agora vamos saber mais e chegar perto de alguns dos verdadeiros vampiros da natureza. Eu vou investigar alguns tratamentos tradicionais utilizados nas doenças transmitidas por insetos. Mas antes de tudo, eu vou encontrar o mosquito transmissor da malária que vai querer me picar aqui na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Os mosquitos são mantidos aqui nesse porão que parece uma prisão. Esses containers guardam milhares de mosquitos que constantemente são alimentados. E aqui está o mosquito que eu estou procurando, o Anopheles arabiensis. A melhor forma de se pegar um mosquito é usando isso aqui. Se uma vez na vida você não quiser esmagar um mosquito ao pegá-lo, então esse método é perfeito. Aqui na escola muitos Anopheles são mantidos já que se realiza um programa intensivo que estuda o mosquito, o parasita da malária e as formas de combater sua propagação. E por isso esse aqui é o lugar perfeito para eu encontrar um deles. Mas é claro, a melhor forma de vê-lo é quando ele está se alimentando. E nós sabemos o que isso significa. muita gente tenta evitar este inseto. Mas eu estou aqui nesta câmara de teste de voo livre para ver se este mosquito fêmea vai me achar interessante. somente o mosquito fêmea pica. Isso porque os mosquitos não se alimentam de sangue para se nutrir, mas para que seus filhotes se desenvolvam. A seiva das plantas é a base da alimentação dos mosquitos, enquanto o sangue é armazenado num compartimento estomacal separado como parte do processo de produção dos ovos. Suas mandíbulas são tão complexas que uma parte delas penetra na pele enquanto a outra parte totalmente separada suga o sangue. Primeiro ela vai sondar como está fazendo agora. Está procurando um vaso capilar sem mesmo você saber. E são raras as ocasiões em que elas picam o nervo. E é quando você vai se dar conta de que foi picado. Depois de achar o vaso capilar ela injeta sua saliva para extrair o sangue e é assim que o parasita da malária entra no seu corpo. Calma, não se preocupe. Esse não está com o parasita da malária. Bom, pelo menos foi o que me disseram. Aqui você pode ver em câmera lenta como o sangue vai entrando no corpo e dilatando o seu abdômen. As gotas saindo de sua parte de trás são gotas de soro que o mosquito está separando do sangue. Isso ela faz porque os nutrientes de que precisa estão nas células. Portanto, o nutriente mais fraco como o soro é jogado fora. Você está testemunhando de um processo biológico extremamente complexo e tudo isso acontece nesse minúsculo corpo de mosquito. Sem a existência do parasita da malária, essa criatura seria considerada como a maravilha da natureza. Mas o mosquito é um instrumento inconsciente da propagação de uma das doenças mais fatais, o que infelizmente anula a criatura fascinante que é esse mosquito. nosso novo personagem é realmente indesejado. Esse inseto tem o nosso sangue como base de sua alimentação. Aqui está uma coisa que vai fazer você se arrepiar. Percevejos. Percevejos são insetos que simplesmente adoram ficar na sua cama. Eles são parasitas dos humanos que saem à noite para se alimentarem nós enquanto dormimos. depois eles voltam para um esconderijo e digerem a comida durante os próximos dias. É inacreditável, mas somente uma alimentação pode sustentá-los para um ano inteiro. Para uma boa alimentação os percevejos precisam alongar o corpo. No entanto, eles têm um exoesqueleto duro e por isso entre a couraça e o corpo existem partículas macias que se dilatam dando a ele esta aparência listrada. Este pequeno percevejo está se alimentando da minha doação de sangue. eles são encontrados por todo o mundo e vivem em vários tipos de lugares. Acreditava-se que eram transmissores de muitas doenças como a lepra e a febre tifoide, mas felizmente eles são incapazes de transmitir essas doenças ao homem. O que geralmente você vai sentir é uma coceira desagradável. ele se alimentou direitinho. Ainda vai dizer que os insetos não picam? Mas os parasitas às vezes vivem no seu corpo e aí não tem como escapar da picada. todos os animais carregam parasitas com eles e estes parasitas levam uma imagem ruim de criaturas que vivem às custas do hospedeiro. Entretanto, se lembrarmos de toda a história, os parasitas têm um papel importante. eles ajudam a acabar com os indivíduos fracos ajudando a criar uma população geneticamente forte. Esta é uma tartaruga leopardo e estes são os carrapatos da tartaruga. Estes carrapatos usam as mandíbulas para picar a pele da tartaruga e depois injetar uma espécie de seringa para depois puxar o sangue dela. Os parasitas são criaturas muito bem sucedidas. Vivem num hospedeiro e quase nunca pagam pela comida. Mas como vimos com os insetos, o mosquito, por exemplo, eles às vezes transmitem doenças. Na África, doenças transmitidas por mosquitos fazem parte da vida. E por isso, durante anos, a medicina tradicional se esforçou para curar essas doenças. E o uso de remédios não tão comuns é que foram passando de geração em geração entre os poucos e tradicionais curandeiros ou sangomas que ainda estão por aqui. Eu vim a um centro de cura dos sangomas em KwaZulu Natal na África do Sul para aprender mais sobre esses métodos tradicionais. E quem vai me guiar durante essa experiência será Eduard Inwenya, que em Zulu significa Eduard Crocodilo. Muito bem, vamos lá. É um privilégio ser convidado para vir até aqui e aprender sobre o trabalho dos sangomas. O ritual de dança que estamos vendo tem um papel fundamental na cultura Zulu e é igualmente significativa como parte das tradicionais terapias. O Sangoma Senior me convidou para ir até sua clínica olhar mais de perto sua antiga arte e descobrir quais tratamentos eles recomendariam para problemas relacionados aos mosquitos. Falando de carrapatos, se você estiver caminhando e encontrar muitos carrapatos e um carrapato desses grudar na minha perna quando estiver andando no mato e os carrapatos podem transmitir doenças, tem alguma coisa que eu possa usar para me prevenir e não contrair uma dessas doenças ou então alguma coisa que eu possa usar para poder me curar. Ela disse que se você for picado por um carrapato você pode usar esse mute. Você encontra esse tipo de mute nas montanhas. Então você você pega alguns carrapatos você esmaga os carrapatos e coloca dentro isso, dentro disso aqui. Coloca aí dentro. Isso, e depois você bebe. Ou você pode usar uma bomba tradicional e bombear para dentro do ânus. Sabe? Dentro do ânus. Ah, é, sei. Certo. Meia xícara? Só meia xícara basta. Talvez eu prefira beber mesmo. Sim. Beba então. Beba. Existe alguma coisa contra a picada de aranha? Se você é picado por uma aranha venenosa que traz muitas consequências graves, deixa você doente, tem alguma coisa... Isso aqui é uma sucuri. Uma sucuri, certo. E ela usa a sucuri, uma espécie de víbora africana, assim como a aranha. Ela amassa e... E depois que... Queima. Queima, isso. Até virar cinza. E ela tem que lamber essa cinza. Lamber a cinza? Isso. Da sucuri, da víbora, da aranha, tudo misturado, certo? Então você queima e lambe. É, e você lambe. Se eu lamber isso agora e for lá fora e for picado por uma aranha, vai ficar tudo bem comigo? Isso foi picado de uma aranha. De uma aranha? Sim. E eu só... Bom, eu só peguei aquele pó e depois eu... Ah, tá certo. Eu lambe e... E depois disso tudo ficou bem. Ela ficou bem? Sim. Ela disse que... Você também pode usar isso assim que for picado por uma aranha. Como prevenção ou cura. Sim, prevenção ou cura. É possível a gente dar uma olhada em alguns dos outros ingredientes aqui do mochi? Sem problema. Ah, ótimo. Sem problema. A tradição do Sangoma e suas curas são muito respeitadas na cultura Zulu. Eles descobrem sua vocação geralmente depois de sobreviverem a doenças graves que não podiam ser tratadas pela medicina moderna. Você pode usar isso. O treinamento pode levar anos e os rituais e o conhecimento sobre os diversos ingredientes e como usá-los são passados de geração para geração. Mas não são só por causa de problemas médicos que as pessoas veem até aqui. Sangoma ainda oferece remédios para ajudá-lo em sua vida amorosa para você ter sucesso no trabalho e até para protegê-los de raios. E aqui você tem os remédios que já estão preparados. Uma incrível variedade de raízes, ervas e também partes de animais são utilizados pelo Sangoma para proporcionar as curas. E eles ainda descobriram alguns remédios para o que costumamos considerar incurável. Esse aqui faz você ficar atraente. Ah, é? Sim, você coloca isso num frasco depois lava o seu rosto e com isso vai atrair as garotas. Atrai as garotas. Olha, acho que eu posso ganhar muito dinheiro com isso aqui. Muito, muito obrigado. Você pode falar que eu agradeço muito que foi muita gentileza da parte dela. Foi muito interessante. Eu aprendi muita coisa aqui hoje. O dia é bom. Trabalha com o rosto e é bom. Isso é bom. Os insetos e parasitas são conhecidos por transmitir algumas das doenças mais perigosas ao homem. Mas nós sempre esquecemos o quanto incríveis eles podem ser. Eles têm um papel importante no ecossistema e podemos usá-los em nosso favor. A ciência ainda tem muito o que aprender sobre essas pequenas criaturas no que diz respeito à sua capacidade de matar e curar. Mude a partir de agora. Vai prestar atenção onde pisa? nenhuma larva sofreu agressões durante a gravação deste programa. E aí E aí E aí Obrigado.